Boa noite meus amigos, boa noite irmãos em Cristo, boa noite a sala falando em Espiritismo na Rede Amigo Espírita, boa noite os amigos da Rede Amigo Espírita que nos escutam neste momento aos senhores e as senhoras que se encontram nesta sala, no nosso boa noite, que Deus esteja sempre no coração de cada um hoje, mais uma vez estamos com o nosso irmão Carlos Alberto mas antes quero pedir desculpas pelo acontecido na quinta passada, problema de conexão péssima eu não pude vir e são essas coisas, mas nada, nada, nada pode interferir nos estudos porque podemos fazê-lo individualmente meus amigos, meus irmãos, roguemos a Deus para que nesta noite possamos ser mais uma vez agraciados pela presença desses espíritos amigos que estão a serviço do Criador e que derramam sobre nós da sua luz, do seu amor para que o entendimento se faça mais amplo, para que nós nos tornemos realmente irmãos em Cristo roguemos a Ele, para que possamos realmente dizer, somos discípulos do Senhor através do amor, através da caridade que é irmã gêmea do amor e que nesta noite, esse irmão seja iluminado pelos espíritos, pelo seu mentor espiritual para termos mais uma noite de esclarecimento e é assim que nós vamos dar início aos nossos trabalhos na noite de hoje bom, a proposta é a de trabalhar a doutrina dos espíritos desde o seu princípio até hoje, o nosso companheiro tem feito algumas exposições demonstrando a importância de uma casa espírita como deve ser trabalhado, o que é que acontece como deve se portar o trabalhador espírita mostrando a importância do Evangelho do Senhor em todos os eventos doutrinários porque se a doutrina é uma ciência ela precisa de algo que realmente a sustente na fé a fé raciocinada mas que venha dar uma sustentação isto é, uma condição moral para aqueles que se habilitam a trabalhar na escada de espíritos e é aí, companheiros, que ele cairá novamente no capítulo 29 do Livro dos Médiuns os senhores poderão perguntar mas mediunidade, nós estudamos às terças-feiras da tarde sim, especificamente as variedades dos fenômenos mediúnicos mas a proposta é outra primeiro prepará-los para entender qual a responsabilidade de uma casa espírita o que ela pode nos dar para depois, realmente esse irmão que se afastará de nós por duas semanas ele retornará para dar início a todo o princípio do Espiritismo como ele deve ser trabalhado e aprendido ou falará do Espiritualismo até a vinda do professor Hipólite trazendo a regulamentação de uma lei pré-existente mas vamos ganhar tempo as perguntas que estão na rede que parece-me que tem algumas nós colocaremos nos minutos finais com certeza os senhores e as senhoras terão algumas perguntas que repassem para os arrobas da sala em PVT porque no final nós faremos tudo nós vamos pedir ao nosso irmão Carlos Alberto que levante a mãozinha para que ele ocupe o mic e derrame sobre nós essa alimentação saudável para o Espírito que Deus nos abençoe e nos ilumine é com você meu irmão Beto queridos irmãos do ideal espírita cristão que Jesus possa nos abençoar que os nossos amigos espirituais veleiros do bem que nos acompanham diuturnamente em todos os instantes da nossa jornada que eles possam nesse momento nos auxiliar no que reporta a nossa conversação em torno das leis da vida auxiliados pela doutrina luz codificada por Allan Kardec para que gradativamente possamos adentrar nos portais da imortalidade em espírito e verdade e na comunhão plena com Deus nosso Pai Celestial para nós é um motivo novamente de muita alegria estar nesse espaço de luz falando Espiritismo na Rede Amiga com os nossos companheiros da Rádio Fraternidade e os demais irmãos que acessam essas mídias pelo veículo livre da internet que possamos então aproveitar o máximo desses momentos lembrando do nosso acanhamento no que concerne ao conhecimento espírita e principalmente das nossas dificuldades morais ainda para trabalhar aspectos tão relevantes por isso nós contamos eminentemente com a ajuda de vocês também porque essa sala é um ambiente aonde a igualdade é imperiosa a liberdade ela é dinamizada para que a fraternidade se faça nos domínios do coração hoje especificamente nós vamos estar dando continuidade ao tema trabalhado na na última semana quando nós desenvolvemos alguns aspectos sobre a prática espírita então vale a pena para entrarmos em sintonia com o plano elaborado pelos benfeitores que na última semana nós abordamos por exemplo a questão da importância de na prática espírita nós estarmos sempre voltados para o dar de graça o que de graça recebemos a prática espírita fundamentada na simplicidade sem adereços exteriores não é mesmo é sem trabalharmos aquele espiritismo com com aquelas arengas com aqueles com aquelas réstias que nós trazemos de outras religiões lembrando que lá atrás quando militávamos nessas frentes todos os adereços os sacramentos as liturgias foram importantes para nós como são importantes ainda para milhões de corações mas nós dentro de um novo projeto estamos procurando nos desvestir desses paramentos para não ocuparmos em movimentos externos e nos distanciarmos da real necessidade nossa que é nos projetarmos em nível de espírito tanto que o espiritismo não impõe princípios o espiritismo trabalha com aqueles que são interessados em conhecê-lo enfim e que apresenta a doutrina ensinos que devem ser analisados sobre o crivo o crivo da razão antes de aceitarmos os princípios doutrinares aí que está um um grande pilar que efetivamente a doutrina espírita projeta no ensino espírita para que nós não possamos novamente apresentarmos conteúdos que sejam como que dogmas da atualidade não é isso a doutrina espírita visa desenvolver os ensinos que estão em germes no cristianismo que foram trazidos por outros por outros seguidores do cristo que morejaram em outras religiões tanto que o nosso querido moderador Juarez vem conversando bastante com a gente sobre a necessidade de estarmos falando disso de estarmos batendo nessa questão Allan Kardec codificou uma metodologia de interação com as hostes espirituais mas a partir de todo um procedimento que veio sendo desenvolvido ao longo do tempo tanto que a mediunidade é um dos pontos fundamentais da doutrina espírita e que nós precisamos desenvolvê-la conhecê-la ampliá-la qualificá-la porque todos nós nascemos médiums a doutrina espírita nos apresenta mas o caráter que nós damos para o desenvolvimento das ações é que vão efetivamente nos auxiliar no que reporta um engrandecimento íntimo portanto o espiritismo respeita esse é um dos pontos capitais do nosso trabalho o espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas valoriza os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens independentemente de sua raça cor nacionalidade crença nível cultural ou social reconhece que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça de amor e de caridade na sua maior pureza nos recordamos agora de uma fala do nosso querido Chico Xavier quando em determinado um determinado diálogo com companheiros ele afirmara que graças a Deus Allan Kardec deixou para nós o dístico que fora da caridade não há salvação porque se Allan Kardec tivesse dito que fora do espiritismo não haveria salvação ele o Chico Xavier não teria permanecido na doutrina espírita olha o alcance dessa fala então é fora da caridade ou seja é o trabalho no bem é que nos salva dos perigos eminentes que nós trazemos do nosso passado das nossas aquisições é através do trabalho de solidariedade de beneficência junto ao semelhante é que nós vamos como que engrinaldando as nossas virtudes de sorte que elas possam nos auxiliar a voos maiores e com isso nos libertarmos gradativamente daqueles painéis dos nossos vícios das nossas dificuldades morais que foram consubstanciadas no tempo e no espaço e que não são vencidas a toque de caixa não é por varinha de condão que a gente vai de uma hora para outra nos tornarmos santos isso pode ser um projeto de religioso tradicional mas nós não podemos oferecer caminhos que não vão levar os nossos irmãos como nós mesmos a lugar nenhum ou seja caminho da santidade o centro espírita Chico falava muito isso o centro espírita não é escola para santos é um educandário para nos santificarmos na verdade fundamentado na oração que Jesus fez a Deus o Criador o Pai por todos nós quando ele disse assim Pai partindo do mundo dos homens não vos peço que tire-os do mundo se referindo aos discípulos mas peço que os livre do mal porque se nós saímos do contexto do laboratório da vida efetivamente nós não vamos ter oportunidade de crescer mas aqueles que nos tutelam que nos amam eles intercedem por nós de alguma forma nos auxiliando na inspiração no ombro no ombro amigo nos braços estendidos na mão na mão forte que ajuda a sua erguer mas que efetivamente nós é que devemos implementar as nossas ações então nós gostaríamos de ter feito essa essa conexão com a semana passada para que a gente possa adentrar então nessas três próximas semanas no capítulo 29 do livro dos médios porque ele é intitulado das reuniões e das sociedades espíritas então se nós estamos falando de prática espírita nós precisamos falar mais um pouco das reuniões espíritas que como define Allan Kardec oferecem grandíssimas vantagens para aqueles que participam porque permitem que nelas tomem parte e se esclareça todos aqueles seus membros porque uma reunião espírita permite inspira favorece permuta de ideias pelas questões e pelas observações que nós fazemos observem bem que texto maravilhoso e à medida em que a gente vai trabalhando esses conceitos a gente automaticamente associa com os quadros que nós trazemos das nossas experiências então eu vejo nesse momento as reuniões que nós temos oportunidade de participar por exemplo aqui na nossa casa na FEAC em Belo Horizonte é uma reunião em que todos têm a oportunidade de falar de expor existe uma diretriz básica um objetivo a ser atingido pelo próprio cunho da reunião mas o grande movimento é se projetar as ideias mas também dar condição para que as pessoas possam tirar as suas conclusões portanto até a forma de expor ela tem que ser cuidadosa ela não pode ser fechada evangelho abre porta evangelho não fecha quando alguém afirma que aquela opinião dele deve sobressair-se em face das demais ele está efetivamente assinando um termo em que ele mesmo se desautoriza qual de nós podemos dizer que nós temos a última palavra então esse é um dos pontos que nós precisamos de conversar então esse espaço no qual Deus nos faculta que é o falando espiritismo na rede amiga ele está eminentemente tentando propor esta condição para que a gente recolha as falas as experiências mas que também nós possamos estar dividindo-as seja nesse espaço embora o tempo seja diminuto diga-se de passagem até vou brincar com vocês porque todas as vezes que a gente vai falar do espírito sempre o tempo para nós é restrito como dizia o Chico falar do espírito o papo eterno daqui a pouco a hora já disse que nós terminamos e a gente muitas vezes fica frustrado fica um pouco insatisfeito mas a ideia é eminentemente essa mesmo porque se a gente se nós que estamos tanto carentes da presença da espiritualidade entre nós se a gente pudesse daqui a pouco a gente voltava aos planos do fanatismo de outrora e entrávamos para dentro dos conventos dos mosteiros para ficar só falando de espiritismo para ficar só tratando com os amigos do mundo espiritual e na realidade não é assim que funciona o nosso espaço para falar do espírito ele tem que ser diminuto até no próprio simbolismo que foi estabelecido por exemplo no calendário judaico o sábado deveria ser guardado até essa equação é importante da gente refletir porque se nós temos os sete dias da semana um tem que ser reservado porque ele é suficiente para fertilizar o nosso campo psíquico para que a gente vá para segunda-feira para terça para quarta encarar o sol a menos sol a pino temos o momento do lazer mas também ter um instante da reflexão o momento da leitura ou o momento de pegar na charrua de suar de suar sangue como diz no adagio ter um momento do desconforto ter um momento do estímulo ou seja esses seis dias aí a gente trabalhando dentro da horizontal do processo expansão do campo mental na horizontal mas esse momento da fertilização das reuniões por exemplo como esta as reuniões espíritas na casa espírita é para que a gente possa ser fertilizado para enfrentar o dia a dia mas mesmo nesses espaços de minutos nós temos aquele instante da fertilização e também temos o momento da praticidade então quando eu escuto quando eu estou ouvindo quando eu estou lendo prestando atenção eu estou como que recolhendo eu estou fazendo um trabalho em nível íntimo para que em seguida no momento em que eu vou verbalizar que eu vou abraçar que eu vou escrever que eu vou varrer que eu vou limpar que eu vou afagar é o momento de exteriorizar esta é a prática no sentido no sentido simples mas ao mesmo tempo no sentido de profundas ressonâncias na intimidade do coração então uma reunião espírita ela tem na visão de Kardec que ser caracterizada por ser uma reunião em que nós vamos trabalhar um todo coletivo nós precisamos de verificar a importância de nos interagirmos porque quando nós nos intercambiamos em nível de sentimento e de ideais o trabalho tende a ter uma projeção muito importante o trabalho passa a ser eficiente por isso que as reuniões elas precisam de ter uma característica bastante diferente das reuniões que nós participamos no dia a dia ou seja nós precisamos nessas reuniões nesses encontros precisamos o que? nos prepararmos precisamos nos sintonizarmos não só naquele momento naquele horário naquele dia mas começar a alimentar essa reunião em outros instantes ou seja lembrarmos dos companheiros que participam conosco como amigos aqueles que por exemplo costumam ter pontos de vista divergentes do nosso nós precisamos ter muito carinho com eles porque de repente talvez eles pensam assim também da gente e diga-se de passagem eu costumo lembrar Nelson Rodrigues quando afirmava que toda unanimidade ela é burra ela é destituída de inteligência e é verdade então nas nossas reuniões espíritas nós precisamos do caráter sério do caráter alegre porque também não consegue uma reunião que fica todo mundo se judo onde que todo mundo não pode nem nem piscar ninguém pode sair daquele procedimento ritualístico não, não é isso nós podemos ser sérios mas ao mesmo tempo felizes nós podemos ser alegres mas ao mesmo tempo comedidos então é o ir lá e voltar e para isso só uma amizade verdadeira que nos auxilia e aí quando a gente consegue estabelecer um elo entre os colaboradores puxa vida a gente vê na prática como que a reunião cresce como que o trabalho ele engrandece não só os indivíduos encarnados mas como por exemplo uma reunião espírita eu ainda não entrei na mediúnica eu estou falando de uma forma geral abrindo parênteses mas como que a gente consegue também acolher melhor aqueles que aqueles frequentadores sazonais aqueles companheiros que vêm que voltam aqueles que vêm que não voltam depois e também como que essa reunião passa a ser produtiva até para os espíritos que passam a frequentar as mesmas mas para isso então Kardec vem nos dizer que todo esse projeto de formar um todo harmonioso que muitas vezes o indicado é que seja grupos menores porque num grupo menor teoricamente é mais fácil que você consiga reunir todos num só ideal do que aqueles grupos grandes que muitas vezes perde aquela característica da interatividade da fraternidade mais eficaz mais efetiva aonde as pessoas realmente até tem a boa intenção de se conhecerem de serem amigas mas como são muitos há dispersão natural e há criação até de grupinhos dentro de um grupo grande pelas próprias identidades vibracionais pelas sintonias dos pensamentos então Kardec estimula para que as reuniões sejam reuniões menores e reuniões que tenham um plano bem definido de ação porque nós estamos nos reunindo qual é o objetivo destas reuniões qual é o mecanismo que vai transformar essa reunião numa reunião séria esse é o ponto porque quando a gente abre o livro dos médiuns no capítulo 29 nós vamos encontrar Allan Kardec definindo que podem acontecer três tipos de reuniões dentro por exemplo de uma casa espírita e agora a gente pode começar a falar especificamente das reuniões mediúnicas que é o foco aqui nesse momento existe as reuniões frívolas as reuniões experimentais ou as reuniões instrutivas então para se para se formar uma reunião iniciar um processo nós precisamos de entender quais são as características das reuniões frívolas das experimentais e das instrutivas para que a gente possa caminhar com segurança no propósito que estamos abraçando porque não basta só reunir fazer a prece e esperar as coisas acontecerem nós temos que ter um plano um planejamento traçado então se vocês me permitem agora eu procurarei ser breve porque os textos são longos e o ideal é que todos possamos abraçar o livro dos médiuns como um verdadeiro roteiro para nós que estamos nos candidatando para a prática espírita como médiuns que todos somos aqueles que vão militar na mediunidade como instrutores como coordenadores os médiuns que vão trabalhar na ostensividade nas práticas da clarevidência ou da vidência da audiência da clareaudiência aqueles que vão militar na psicografia aqueles que vão trabalhar na psicofonia enfim em todas as nuances dos gêneros de mediunidade mas então ah e outra coisa me perdoem eu estou omitindo a presença dos médiuns que nós aprendemos com André Luiz a chamá-los de os médiuns de sustentação ou os médiuns vibracionais aquelas aquelas almas bondosas que dão verdadeira sustentação para o trabalho eu costumo dizer que que ai de nós dirigentes ou médiuns ostensivos se não fossem essas almas que nos colocam que nos carregam que nos afagam em seus colos né aqueles médiuns que vão que vibram pelo trabalho que doam ao ectoplasma para sustentação das manifestações o atendimento aos sofredores são almas que se não estivessem ali por certo o trabalho ficaria extremamente prejudicados agora então no item 325 Allan Kardec vai iniciar falando sobre as reuniões frívolas as reuniões frívolas se compõem de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações que se divertem com as faceias dos espíritos levianos aos quais muito agrada essa espécie de assembleia a que não faltam por gozarem nelas de toda liberdade para se exibirem e nessas reuniões que se perguntam banalidades de toda sorte que se pede aos espíritos a predição do futuro que se lhes põe a prova a perspicácia em adivinhar as idades ou o que cada um tem no bolso em revelar segredinhos e mil e outras coisas de igual importância tais reuniões continua Kardec são sem consequência mas como as vezes os espíritos levianos são muito inteligentes e em geral de bom humor e bastante jovialidade dão-se frequentemente nelas fatos muito curiosos de que o observador pode tirar proveito aquele que só isso tenha visto e julgue o mundo dos espíritos por essa amostra ideia tão falsa fará deste como quem julgasse toda a sociedade de uma grande capital pela de alguns de seus quarteirões o simples bom senso diz que os espíritos elevados não comparecem às reuniões desse gênero em que os espectadores são mais sérios do que os atores quem queira ocupar-se com coisas fúteis deve francamente chamar espíritos levianos do mesmo modo que para divertir uma sociedade chamaria truões porém por fim cometeria uma profanação aquele que convidasse para semelhantes meios individualidades veneradas porque seria misturar o sagrado com o profano então aqui me perdoem o texto é longo mas nós entendemos que fora importante tecer essa leitura porque ela nos ajuda a entender o que caracteriza um projeto frívolo divertimento sem objetivos manifestações para atender as vãs curiosidades adivinhações todo tipo de banalidade como inclusive predição do futuro até esse assunto predição de futuro quando a gente aborda essa questão não tem como não falar do ranço que nós trazemos dos oráculos quando estamos diante de entidades espirituais nós temos que tomar muito cuidado com as predições porque a maioria delas vinda dos espíritos precisam de ser analisadas com muito cuidado imagine nós que já estamos no trabalho que temos que tomar esse cuidado a experiência já nos abaliza essa condição e aqueles que estão dando os primeiros passos como que podem ser enganados quantos são enganados porque o fenômeno mediúnico ele se apresenta muitas vezes exuberante no seu sentido fenomênico no seu sentido materializante que ele costuma a ser suficiente para convencer o indivíduo para que depois disso ele passa a acreditar nesses técnicos que manipulam as energias do plano espiritual então e para ganhar então a a a consciência do indivíduo a fidelidade do companheiro incalto e daí em seguida passam a brincar com eles então uma reunião frívola destituída de lógica de planejamento carente de disciplinas no seu sentido no seu sentido da sua regularidade a sua pontualidade ela está efetivamente sendo um palco para a presença de entidades que estão vibrando na desorganização e nem sempre estes espíritos que estarão presentes nessas reuniões eles fazem por mal existem aqueles que são simplesmente ignorantes que fundamentam seu campo psíquico se veiculam aos encarnados e passam a agir da mesma maneira costumam estes espíritos até serem guiados pelos encarnados que de uma forma ignorante não se prestam não tem informação para esta situação aí nós vamos entender o campo que se abre para as obsessões para as fascinações nós encontramos muitas reuniões meus queridos amigos com muita tristeza da alma nós encontramos reuniões ainda no século 21 dentro do nosso movimento espírita com tantas obras para nos ajudar ainda sendo operacionalizadas num sistema extremamente frívolo e em casas que são ditas espíritas que pronunciam o nome de Allan Kardec nas suas prédicas mas que o pensamento do Kardec continua ainda lá no terreiro do esquecimento do lado de fora sem nenhuma alusão aos terreiros do candomblé dos movimentos da umbanda que nós já tivemos oportunidade de conhecer de estudar a matéria de participarmos de algumas atividades extremamente sérias de cunho espiritualizante então nós temos que tomar cuidado porque existe no nosso meio espírita preconceituosos quanto a outras doutrinas que lidam com o medianismo e que muitas vezes tratam como uma vamos dizer assim um degrau inferior já escutamos frases como o baixo espiritismo como se tivesse espiritismo mede espiritismo alto isso é uma grande bobagem embora a gente saiba que também encontramos falsificadores mistificadores encontramos pessoas ignorantes pessoas aproveitadoras em todos os segmentos infelizmente inclusive dentro da própria casa espírita nós temos que ter o pé no chão e vislumbrarmos um movimento espírita cada vez mais qualificado por isso que nós batemos na tecla que Jesus trabalha com os indivíduos para ser preciso Jesus trabalha com discípulo Jesus quando vai lidar com os discípulos ele tem uma conduta diferente daquela que ele tem com o discípulo e muito mais ampliada diversificada se faz a relação de Jesus com a multidão os discursos são diferentes a performance do educador vai se adequando de acordo com a necessidade espiritismo não é para a massa embora nós sabemos hoje antes de conversar com vocês estávamos preparando um estudo para amanhã analisando as questões da lei do progresso quando Kardec vem trabalhar com os espíritos indagações sobre o papel do espiritismo quanto ao futuro da humanidade os espíritos colocam que o espiritismo será uma crença comum porque todos com o passar do tempo vamos nos curvar a excelsitude das leis a partir do momento que nós vamos ganhando em compreensão que nós vamos dinamizando a nossa moral a moral cristã principalmente então nós vamos nos curvando a excelsitude da reencarnação como manifestação da misericórdia de Deus porque se não houver ressurreição dos mortos nos ensina Paulo de Tarso na sua primeira carta aos corintios no capítulo 15 o Cristo não ressuscitou e se o Cristo não ressuscitou é vã a nossa fé vamos continuar em casa quem está no computador como eu estou os amigos da sala talvez é melhor assistir o programa televisivo assistir os fragmentos da ilusão do que estarmos aqui agora refletindo sobre o amor sobre o sentimento sobre a religião do futuro sobre o nosso futuro porque o objetivo desse espaço aqui é nos auxiliar no entendimento nós estamos sobre a égide do conhecimento espírita e que nós estamos abraçando porque quem sabe nós como espíritas hoje poderemos talvez voltar numa próxima encarnação para morejarmos agora num campo novamente católico ou protestante ou budista para que a gente possa trazer o conhecimento espírita para estes como muitos destes que somos nós estamos no movimento espírita hoje defendendo a causa espírita mas lutando por ela em espírito e verdade não como uma doutrina fechada de radicalistas em que o que impera o meu eu o meu interesse a minha projeção embora a gente tenha visto infelizmente companheiros nossos no movimento espírita se autopromovendo a gente fica pensando meu Deus será que nós não estamos escorregando de novo na frivolidade isso é para a gente pensar porque quando eu estabeleço um projeto de marketing eu tenho que prestar atenção qual é o objetivo principal desse projeto é da doutrina ou do meu eu eu vi um companheiro há pouco tempo escrevendo assim estou desenvolvendo um blog para vocês me acompanharem eu fui assim e mandando e-mail para todo lado com fotografia com o que eu fiz com onde que eu estive eu falei peraí as pessoas tem que acompanhar expositores espíritas líderes espíritas onde nós estamos parando nós estamos invertendo as coisas porque Kardec nos ensina que devemos seguir a Jesus embora a gente saiba me entendam que eu não estou sendo aqui retrógrado da importância de um blog a importância dos facebook da vida a importância da divulgação mas devemos refletir queridos amigos devemos refletir porque o que está em jogo é a doutrina no seu sentido de movimento espírita porque a doutrina espírita é inatacável mas a performance dos espíritas nós podemos estar cometendo sérios equívocos e aí a gente vai entender porque que Arnaldo Rocha vive nos contando tenho visto vários vídeos sendo sendo postados na internet eu fico tão feliz porque as pessoas estão descobrindo que a voz dos experientes devem ser divulgadas e eu convivo com esse nosso querido Arnaldo já há algum tempo e ele nos fala isso no dia a dia quantos médiuns Arnaldo viu nascer como médiuns ele tem 60 anos de mediunidade 60 anos de mediunidade foi em 1946 que tudo começou por sinal eu vou contar para vocês Arnaldo está fazendo 90 anos agora no dia 28 de agosto o mesmo dia de Biserra de Menezes o seu tutor lá das alturas 90 anos de lucidez e está nos contando coisas assim meu filho quantos médiuns eu vi nascer a maioria foi para o buraco a maioria se perdeu no caminho e até diga-se de passagem não sei me perdoem mas confesso que isso não estava no plano para que a gente pudesse trabalhar mas dentro dessas frivolidades todas nós precisamos de refletir sobre isso eu li uma carta de Chico Xavier vantuiu de freitas hoje eu postei no blog da nossa casa espírita porque o blog é da nossa casa espírita entenda o que eu estou dizendo postei lá Chico escrevendo assim falando de um médium que estava iniciando Chico disse assim vantuiu que Deus abençoe para ele não se perder porque Emmanuel tem nos dito que muitos começam alguns continuam e poucos vão até o fim porque conclui Emmanuel ir até o fim é crucificar-se é apagar o ego esse eu de periferia frivolidade não cabe mais o nosso meio e não vamos pensar porque tem gente que pega esses textos de Kardec já escutei aventureiros afirmarem ah mas isso aqui não tem mais no centro espírita isso aqui é a reunião na época de Kardec as pessoas iam lá testar os espíritos aí eu pergunto para vocês será que acabou mesmo será que efetivamente esse texto aqui está superado quantas reuniões extremamente qualificadas que nós encontramos não no todo mas indivíduos com comportamentos extremamente frívolos e por que isso tem para mim que a maioria não faz por maldade porque quem está dentro de uma sala mediúnica privada porque as nossas reuniões mediúnicas são fechadas me perdoem agora vou ter que abrir um outro parêntese porque a orientação dos órgãos de unificação do conselho federativo nacional deixa claro para nós que uma reunião mediúnica é uma reunião privada não foi porque os homens daqui que instituíram isso é André Luiz que define para nós como necessidade porque Kardec está nos dizendo que para a gente ter um todo harmonioso nós precisamos de ter um grupo seleto não é grupo elitista não nós não estamos fazendo panelinha mas são grupos de médiums de trabalhadores que foram se preparando e sendo preparados ao longo do tempo para participar daquele trabalho não é um trabalho iniciático não no seu sentido esotérico porque tem alguns lugares por aí que o indivíduo para participar da reunião mediúnica tem que ter diploma meu Deus tem que ter diploma não para você participar da reunião mediúnica você tem que fazer um ano dois anos três anos quatro anos cinco anos de curso nós precisamos de estudar mas tem médiums que se ele for esperar fazer curso e não for trabalhar da educação mediúnica dele ele surta hospital psiquiátrico tem muita gente assim vamos pensar gente vamos pensar o que o nosso contexto é falar de conduta é falar de objetividade para que a gente não caia no lugar comum aonde muitas vezes os indivíduos se reúnem acham que estão fazendo um belo trabalho e na realidade estão sendo joguete dos espíritos que se comunicam inclusive dando nomes de personalidades Kardec nos instrui sobre isso devemos ter cuidado quando o espírito vai assina Bezerra de Menezes tá ótimo vamos analisar o conteúdo da mensagem agora não é só porque ele falou que é Bezerra de Menezes que nós vamos estar todo mundo vertendo lágrimas ou o doutor Bezerra de Menezes está dando cartilha de comportamento para as pessoas no seu sentido prático será que é o Bezerra? não, peraí vamos avaliar o conteúdo aí entra um comportamento sério ou um comportamento frívolo inadvertido nós temos que verificar com os olhos da misericórdia porque pode ser o doutor Bezerra mesmo ah, mas aquela médium lá, coitada nem falar direito ela sabe vai receber doutor Bezerra quem recebe doutor Bezerra são aqueles médiums conceituados outra grande bobagem porque o próprio Bezerra de Menezes tem uma obra em que ele é o doutor da obra ela foi escrita no mundo espiritual por Manuel Filomeno de Miranda através do nosso querido amigo Divaldo que salvo engano ela é intitulada Trilhas da Libertação se não for vocês me perdoem aonde vai narrar um caso muito interessante de mediunidade de obsessão e que esse e esse trabalho ele é realizado dentro de um terreiro de candomblé e quem se comunicava lá era o doutor Bezerra de Menezes observem bem observem bem então doutor Bezerra vai conceder privilégio Rosângela querida amiga saudosa estamos com muita saudade de você que Deus te abençoe nos seus desafios estamos recebendo a sua mensagem doutor Bezerra vai atender só o médium lá intelectualizado que fez o curso aqui ou aqui ou ele trabalha na federação ele trabalha na união ele trabalha na AME ou ele trabalha no centro espírita de destaque isso é uma bobagem nós conhecemos reuniões em casas espíritas que eu carinhosamente chamo de casa espírita do chão batido aquela lá aqui em Minas a gente fala de chão batido que depois você passa o cimento você vem com aquela nata vermelha que é uma beleza para escorregar quantas reuniões nós já participamos em centros assim com manifestações de alta expressão e de autenticidade vinda de médiuns do anonimato aonde a fragância da fraternidade e do cristianismo impregna o ambiente o que muitas vezes não encontramos em casas que são ditas como referências nós precisamos de pensar porque na casa de referência há manifestações de altas expressões também desde que o grupo esteja vibrando dentro de princípios do cristianismo na sua pureza pedrinho amigo você se lembra da casa do caminho 70 anos do livro Paulo e Estevam comemoramos esse ano no movimento espírita vamos estudar o livro Paulo e Estevam porque é uma das obras mais exponenciais mais referências para o trabalho cristão para a nossa conduta como divulgadores da doutrina espírita inclusive como membros de reuniões mediúnicas porque lá atrás no cristianismo quando havia materializações luminosas entre os cristãos os espíritos se comunicavam através da voz direta quem não assistiu um fenômeno de voz direta eu gostaria de de dizer que é uma das coisas mais bonitas mais autênticas que nós já tivemos a oportunidade de verificar de participar como as reuniões de materialização são reuniões que deixam o cunho de experimentais e passam a ser reuniões instrutivas reuniões educativas então nós não ficamos presos nas questões apenas transitórias há o fenômeno há a comunicação autêntica como há comunicações que são mistas que eu costumo dizer assim que tem todo o colorido do médium que tem um pequeno percentual dos espíritos mas o pequeno percentual dos espíritos é o suficiente para dar um colorido para o médium ou a participação do médium dá uma ingrinaldada na comunicação espiritual então ou seja você não parafusa o médium na cadeira você não trata o médium como um robô como sim um ser humano que está num processo extremamente educativo instrutivo libertador durante a comunicação estudiosos da mediunidade há uma obra que tenho para mim também como um grande laboratório de ensinamentos se chama diversidade dos carismas escrito pelo nosso grande estudioso grande espírita Hermínio Miranda que vai contar a história daquela médium que lhe dá o pseudônimo a ela de Regina que ela passa na mão de dirigentes que maltratam a que sugam dela o que podia o que puderam mas que ao mesmo tempo deixavam ela de escantilhão quando ela não mais poderia dar o que eles esperavam ou como ela foi tratada como mistificadora enfim como ela sofreu essa conduta dos dirigentes que muitas vezes se colocam nas condições de companheiros sérios mas sérios muitas vezes fica só na postura só na fala só no comportamento aonde Kardec está falando de seriedade é da intimidade nós temos que ter ações eficazes diretas mas extremamente bondosas com os médiums como os médiums também precisam de trabalhar com seriedade no trato com a sua sensibilidade ele tem que cuidar porque não adianta ele trabalhar num nível de seriedade apenas no dia da sessão ele se preparar apenas um dia anterior ele precisa de cuidar da sua sensibilidade lembrando que há influências dos meios que ele frequenta que há influências espirituais dos encarnados que ele convive então ele precisa de aprender a selecionar sem segregar quando eu falo selecionar é selecionar vibrações porque o médium precisa de aprender a entrar e sair dos ambientes psíquicos porque muitas vezes ele é obrigado a viver em ambientes tratando no mundo nosso material de ambientes complicados pestilenciais mas ali é o ganho de vida dele como é que ele vai fazer então se for trabalhar no sentido fanatizante ele tem que ir para o mosteiro abandonar a sociedade deixar de evoluir horizontalmente para se projetar apenas verticalmente não, não é isso nós precisamos de começar a entrar no conteúdo libertador nós temos que que efetivamente qualificar é a nossa onda mental é o que nós recolhemos e o que nós doamos isso se chama por André Luiz educação mediúnica é um grande desafio para todos nós portanto a seriedade está muito mais no âmbito do coração da intimidade dos ideais do que muitas vezes a gente acha que é simplesmente colocar uma roupa branca porque tem espírito ainda que acha que a mesa tem que ser branca o forno tem que ser branco não pode ser vermelho não pode ser preto porque atrai maus espíritos tem gente que pensa assim para dar passe eu tenho que colocar uma camiseta branca eu tenho que colocar um jaleco está se envolvendo na periferia do fato porque a limpidez ela é vibracional o que vale é efetivamente o que nós estamos exportando o que nós estamos doando não é o que entra que corrompe é o que sai nos ensina Jesus então meus amigos nós estamos num momento muito importante de muito de muita espiritualidade que está procurando auxiliar a humanidade então com isso devemos sermos sérios na forma com que nós abraçamos o ideal mas jamais sem perder a simplicidade jamais esquecidos da alegria parece antagônico né mas nós precisamos de entender o que é seriedade e o que é alegria evangelho é um projeto de alegria Emmanuel nos apresenta Jesus no livro roteiro como campeão da alegria o evangelho como projeto de sofrimento de crucificação no seu sentido da apologia à dor é para alimentar religiosos é para encher centro espírita é para encher os templos é para dar projeção para religiosos para dar serviço para muita gente o evangelho tem uma outra conotação com Jesus o evangelho é libertação das dores do calvário o terceiro dia da ressurreição é o prêmio para o bom combate o processo de Jesus não se encerra na crucificação passa por ela porque o médium para chegar até o fim ele tem que crucificar-se mas não no sentido de se auto flagelar ele precisa de aprender a crucificar o seu ego a domar as suas paixões a cuidar do câncer chamado egoísmo filho do orgulho ou orgulho filho do egoísmo como queiram é isso que está bem esclarecido para nós por Allan Kardec no evangelho segundo o espiritismo trabalharmos para nos tornarmos homens de bem o homem de bem é aquele que vive a lei de justiça plenitude divina não é a justiça que cheira a violência conforme a concepção dos homens a lei de amor que se expressa na bondade na caridade que há de nos oferecer felicidade enfim que esse momento para nós de estudo doutrinário possa nos elucidar quanto as nossas ações do dia a dia principalmente para que essa sala ou para que os nossos projetos de cursos espíritas não fique apenas na galeria ovacionada pela ilusão na galeria do menor esforço ocupando o camarote da indiferença debaixo do holofote da vaidade não o momento é se somos expositores termos aquele dia para abraçar a criança carente se somos dirigentes nós precisamos de ter aquele momento de sentar com os membros da reunião como amigos contar casos abraçarmos mutuamente fraternalmente respeitosamente comermos guloseños contarmos casos interagirmos com os familiares dos membros da reunião se somos passistas não darmos passe apenas no centro espírita vai visitar a comunidade carente vai visitar as viúvas os órfãos essa é a religião preconizada por Jesus conforme a descrição do médium Tiago na sua epístola segundo capítulo a religião pura e imaculada é visitar o sofrimento porque se nós como trabalhadores da internet por exemplo ficarmos apenas sentado no conforto da nossa equipação de casa ou do escritório nós não estaremos eminentemente nos interagindo com o irmão do caminho a casa do caminho me faz recordar o amigo que nos tutela agora foi o dístico implementado pelos discípulos pelos apóstolos naquele lugar aonde foi fundada um núcleo de assistência e promoção dos indivíduos mas a casa do caminho era um projeto trabalhado pelos essênios muito tempo antes da chegada do próprio cristianismo a definir que o projeto do evangelho é uma proposta eterna e o pastor vai divulgando-a através dos tempos dos médiums dos trabalhadores que se tornam homens do caminho conclui Jesus vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei ponto e vírgula tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou humilde e brando do coração assim encontrareis paz essa narrativa do capítulo 11 do evangelho de Mateus a partir do versículo 28 nos traz profundas expressões e intercambiando com aqueles que promovem o bem da humanidade e assim possamos nós continuar devagar mas prestimosos cuidadosos mas vigorosos no estudo da obra que Allan Kardec o apóstolo da verdade nos oferece nesses novos tempos Kardec nos conclama vós que clama no deserto vamos clamar no deserto da nossa própria intimidade trazendo a esperança da terra prometida e assim nós concluímos essa primeira etapa do nosso trabalho devolvendo a palavra ao nosso irmão aos mediadores para que eles possam trazer as perguntas que foram selecionadas por estes mesmos muito obrigado a todos devolvo a palavra para vocês Beto caiu dos céus o maná que nos alimentou durante este período como nós sabemos talvez sim talvez não que esse maná era não ainda é um fruto muito mas muito rico em proteínas que tem nas colinas daquele local por onde Jesus andou e ele realmente alimenta as suas palavras muito bem colocadas produziu essa saciedade da nossa fome de sabedoria e da sede de conhecimento Beto você foi profundo ao falar das vantagens da cada espírita na quinta-feira passada no dia de hoje você abriu mais o leque quando você mostra as qualidades que tem dentro das casas de espíritas com essas reuniões as frívolas as instrutivas e você foi profundo agora tem umas perguntas Beto que cala fundo dentro de nós você tocou no assunto aí rapidamente nos esclareça por favor porque tanta ogeriza ao se falar no início dos acontecimentos dos fenômenos espíritas por porque mas isso é uma fruta talvez o Beto fale isso para você tá então porque essa ogeriza dos espíritas em reconhecer os fenômenos que existe dentro das seitas das religiões inclusive já que nós ouvimos nós sabemos que o espiritismo veio para fazer luz diante das religiões é com você meu querido amigo jesus conosco agradeço novamente a oportunidade as suas palavras chegam para nós no cantinho esquerdo do incentivo no capítulo 24 do evangelho de lucas último capítulo por sinal a partir do versículo 36 nós vamos encontrar jesus aparecendo aos discípulos eu gostaria de responder sem pretensão lendo dois versículos escreve lucas e se falando eles destas coisas ou seja da morte de jesus e da aparição dele para os primeiros companheiros o mesmo jesus se apresentou no meio deles e disse eles paz seja convosco e eles espantados e atemorizados pensavam que viam algum espírito e ele lhes disse por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações vede as minhas mãos e os meus pés que sou eu mesmo e aí o texto desenrola então por que que nós trouxemos essa passagem dentro da sua indagação da dificuldade dos homens no trato com o intercâmbio espiritual quando eles viram jesus ficaram espantados e atemorizados pensavam pensando que eram que estavam vendo algum o que espírito então eles viam espíritos isso era uma prática a comunicação dos espíritos a literatura para nós é rica em todas as doutrinas ela acontece desde que o mundo se tornou entre aspas civilizado homem pensamento contínuo os espíritos passaram a se comunicar lá nas tribos através dos pagés não é mesmo para a gente ficar por aqui o temor que perpassou o coração dos discípulos e o espanto é porque isso simboliza a nossa fragilidade a nossa infantilidade no que reporta o trato com as outras dimensões e só tem temor quem ignora por isso que o fenômeno mediúnico foi facultado em toda a história da humanidade oportunizado diante da vontade de deus conforme nós trabalhamos na última semana para que fixasse no psiquismo da humanidade esta realidade porque intuitivamente nós sabemos que somos imortais para que no tempo certo com o desenvolvimento da ciência da humanidade Allan Kardec pudesse reencarnar e a partir da década de 50 do século 19 ele pudesse ele viesse a metodizar a desenvolver uma ciência que é um dos pilares da doutrina espírita a ciência que estuda os fenômenos o intercâmbio então toda a dificuldade concluindo o intercâmbio de como se dá o processo daqui para lá e hoje passado mais de 200 anos me perdoe passado dois séculos nós temos uma obra fundamentada pela psicografia de Chico Xavier que nos apresenta a mediunidade de lá para cá nós temos batido nisso Kardec nos ensinou daqui para lá André Luiz veio nos ensinar de lá para cá então a ciência ela está desenvolvida ela está fundamentada e o nosso trabalho com a divulgação da doutrina espírita é no sentido de apresentar esses códigos esses tratados para que os homens à medida em que venham a ganhar em maturidade acessem essas informações porque o espiritismo veio trazer a doutrina da justiça mosaica do amor de Jesus e da verdade nas novas bases para o povo caso aberto parece contraditório você falou que o evangelho não é para o povo ah mas a doutrina espírita veio para o povo isso é para a gente pensar mas o despertamento é para o indivíduo por isso é que Jesus nos aguarda como mestre vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem convido os irmãos a lerem esse texto antes de dormir que é o último capítulo do evangelho de Lucas que vocês vão ver na sequência dele o que é uma reunião espírita séria porque Jesus se apresenta para os discípulos mostra o fenômeno pede para que eles o toquem e depois ele vem dizer sobre a importância que eles entendessem os textos sagrados e aplicassem efetivamente quer dizer ele se apresenta como um fenômeno mediúnico de expressão inigualável mas em seguida ele mostra a importância de se estudar aquele fenômeno para que aquele fenômeno pudesse libertá-los porque o fenômeno maior da vida é o fenômeno do amor me perdoe ter me alongado devolvo a palavra perfeito Beto perfeito eu creio que respondeu ao pé da letra não é inclusive nós vamos ver na bíblia quando fala dos reis que na contenda de Davi com Saul um espírito maligno da parte do senhor foi ter por causa da inveja que estava havendo contra o outro em Isaías nós vamos também ver que estava havendo um conflito naquele povo que Isaías foi um dos últimos ele Zacarias Malaquias e o espírito se apresenta ao senhor dizendo eu irei ter com ele e os espíritos que estavam com o senhor se admiram como tu ele sim eu irei e colocarei palavras mentirosas em sua boca para que ele se perca indicando inclusive respondendo ao nosso companheiro Décio quando ele fala aí nessa pergunta eu resti uma parte sombria que matou seu amigo para ficar com a mulher dele e coisas assim indica-nos essa grande essa grande oportunidade que o pai dá a todos nós através da reencarnação ninguém nasceu assim até aquele que estava com Deus como verbo e como verbo se fez carne ele teve a sua evolução gradativa em outros planetas em outras dimensões até alcançar as condições de vir governar o planeta e a partir daí ele transmutar-se para o estado crístico eu entrei sem ouvir a pergunta porque eu senti Juarez que você caiu me perdoe a ousadia mas eu utilizo o tempo para que você faça a reconexão do seu computador citando a primeira carta de João no capítulo quarto quando o apóstolo amado escreve assim para nós amados somos nós agora discípulos estudiosos não creais a todo o espírito mas provais se os espíritos são de Deus porque já muitos falsos profetas se tem levantado no mundo nisto conhecereis o espírito de Deus todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus esse texto é simbólico não vamos analisar literalmente todo o fenômeno mediúnico acontecido na história da humanidade ele apresenta para nós a faceta da libertação ou o acrisolamento nós devemos sempre analisar os processos como oportunidades elucidativas porque se o pai por exemplo permite que um espírito venha a nós em nome de Deus mas promovendo cisânia é porque nós precisamos de ser testados nós precisamos de operacionalizar essa fé raciocinada discernindo quantas vezes o Chico foi testado nesse mistério os afoitos costumam a julgar que o Chico era o médium só de Emmanuel de Bezerra e etc e na realidade não sabem que o Chico foi um médium que lutou debaixo de influências espirituais complexas muito antes de reencarnar porque o processo da reencarnação do Chico para vocês terem uma ideia durou mais ou menos três décadas de preparação a vida do Chico desde a sua da sua infância foi abundante de fenômenos mediúnicos mas no sentido complexo embora abençoado por Maria João de Deus no mundo espiritual e pelos pelas centenas de espíritos que vibravam e torciam pela vitória dele mas o discernir entre o Espírito do Senhor e o Espírito que vinha trazer as complicações Chico carregou isso até os últimos tempos e o discernir espíritos eu não estou também fechando falando que apenas são entidades espirituais porque no plano prático da nossa vida o tempo todo nós estamos sendo testados se os espíritos são dos senhores ou se os espíritos são das trevas com aqueles que convivem conosco porque são médiuns que operam a mediunidade no dia a dia sem saberem então o plano a relação a intercomunicação é um desafio que nós precisamos de estudar com mais carinho com mais atenção e sem pressa nós podemos lembrar o Décio nos manda uma mensagem para falar do preparo que André Luiz viveu junto com Chico Xavier ele ficou três anos três anos vamos lembrar disso num processo chamado de adaptação psíquica fluídica porque para o trabalho que o Chico realizou junto com André Luiz André Luiz com Chico porque é de lá para cá e de cá para lá aquele que desceu é o mesmo que subiu isso está no evangelho vamos estudar então nós os dois viveram um processo de adaptação porque não era simplesmente o André Luiz chegar a partir de hoje eu vou escrever com você e pronto não então houve uma adequação e o Chico foi sentindo com o passar do tempo as características do André Luiz até para adquirir confiança e em meio a um trabalho de autoexpressão teve momentos que o Chico fragilizou o público o grande público começa a saber das coisas graças a Deus agora Arnaldo nos conta por exemplo que quando o André Luiz estava escrevendo O Nosso Lar e aquele capítulo que a gente passa por ele e costumamos não dar muita atenção sobre o chamado bônus horas no meio do capítulo o Chico parou a psicografia vocês conhecem essa história? ele falou assim não, não é possível eu estou achando que eu estou sendo mistificado por esse moço que se intitulava André Luiz porque o nome dele não é André Luiz embora tenha aventureiros querendo descobrir o nome dele e não é nada disso que o povo anda falando André Luiz você a história do espiritismo conhece foi o nome que a entidade escolheu porque era o nome do irmão do irmão de Chico Xavier que estava dormindo lá dele ele parou a psicografia parou a psicografia até que ele foi queimando a veio mostrou não que era isso mesmo etc mas ele lutou com isso quantas vezes espíritos se aproximavam de Chico para falar algumas coisas da intimidade revelações sobre a vida pessoal de alguns companheiros que ele temia ele falava assim com muito cuidado olha por um acaso um exemplo você tem você teve uma tia que se chamava assim assim assado aí a pessoa não tive sim ah graças a Deus para ele era um alívio para ele era um alívio não porque essa entidade está aqui e mandou te dar um abraço por exemplo ele viveu um fenômeno que para ele foi um desafio ele falou sobre um parente agora eu não me recordo se foi uma irmã de Pietro Baldi quando ele esteve aqui no Brasil na década de 30 e o Pietro Baldi disse para ele não não tem esse familiar não ah pois é então só me desculpa mas estão dizendo aqui esse espírito está dizendo que é sua irmã o Pietro Baldi depois contactou não sei se voltou para a Itália e lá foi descobrir que realmente ele teve essa irmã que morreu ele era pequeno e a menina morreu tinha poucos anos de vida tinha pouco tempo de vida quer dizer o fenômeno foi autêntico então por isso meus queridos amigos eu a gente costuma a desenvolver a tese aqui de que o médium o primeiro desafio dele é calar eu digo esses passagens os médiums como diz o Arnaldo adoram ouvir o timbre da própria voz não é assim então o médium tem que aprender a calar educar a voz a língua quando perceber alguma coisa constatar primeiro para não passar vergonha ao mesmo tempo ele tem que adquirir experiência para desenvolver a própria confiança enfim é um trabalho muito árduo da mediunidade por isso é que o médium precisa de estar se preparando permanentemente meu querido amigo meus queridos companheiros moderadores Rosângela eu tenho para mim que as perguntas foram respondidas tem mais alguma ou nós podemos concluir o nosso trabalho eu te devolvo e depois você me passa para mim fazer as as ponderações finais muito obrigado deixa eu olhar aqui no TVT deixa eu ver o que o Braz diz ali qualquer perispírito não se recompõe rapidamente as cicatrizes ou será que Jesus queria só dar a autenticidade de sua presença é uma pergunta Braz eu vou depois eu vou ler a sua Pedro eu desconfio que ela pergunta qualquer perispírito não se recompõe rapidamente as cicatrizes será que Jesus queria só dar a autenticidade de sua presença é uma pergunta Braz olá águia seja bem vinda muita paz muita luz a você e a todos sim Beto é uma pergunta do Braz depois eu vou eu vou colocar você fica permaneça no mic e eu vou colar do pedrinho aqui aí o Beto o Braz conclui ali no caso das feridas das mãos aí quando você respondeu Beto o Braz você já me pede que estarei colocando a do Pedro na área de texto ok descendo meu querido amigo que Deus seja louvado quem somos nós para ousarmos responder perguntas de tamanha magnitude mas nós temos para nós uma dedução pessoal e não doutrinária que você perguntou respondendo no que reporta ele fazer questão de manter aquelas cicatrizes para dar efetivamente autenticidade no processo da sua volta no desenvolvimento da fé dos seus companheiros amigos que no texto citado por nós da aparição em Lucas no capítulo 24 eles ficaram temerosos quando viram Jesus eles estavam julgando eles estavam questionando entre eles se era um espírito quer dizer eles não identificaram num primeiro momento então assim agora quanto a recomposição de cicatrizes nós não podemos esquecer que nós estamos nos referindo a um espírito puro que nós estamos longe de compreender como que que é a recomposição ou a dinâmica atômica subatômica de um perispírito de uma entidade de alta expressão dessa que é o nosso mestre e senhor então nós temos informações espirituais que Jesus ele ele trabalhou de sorte a quase um milênio de preparação para reencarnar entre nós ou encarnar entre nós vamos ajustar encarnar entre nós então mil anos de adequação de ajuste e isso em nível de saneamento psíquico do planeta de seleção dos espíritos que poderiam estar presente outros recolhidos no mundo espiritual outros guardados no mundo espiritual que se estivesse aqui poderiam estar criando muitas complicações sem querer ser místico tá meu irmão sem querer ser místico porque a gente tem informações espirituais também que precisamos ser cuidadosos porque pode ser opinião de um espírito espírito sério que está estudando como nós o mundo espiritual então por exemplo a gente tem Emmanuel um referencial de uma entidade que trouxe muitas informações mas sempre com coerência doutrinária mas Emmanuel sempre diz que ele não tinha a última palavra então nós por exemplo temos uma entrevista de Chico Xavier falando sobre a crucificação de Jesus que nós temos muita vontade de publicar um dia que ele narra como que foi o sofrimento das torturas de Jesus o que a gente vê o que a gente assiste nos filmes nos relatos Emmanuel traz aspectos muito sérios e que quando a gente vê o Chico contando aquele trecho nós vamos às lágrimas porque é um assunto muito grave e Jesus silenciou porque se ele abrisse a boca por exemplo ele ia trazer uma confusão ele ia trazer uma confusão naqueles que o torturaram a história ela perderia o simbolismo enfim são vários aspectos então recomposição perespiritual demorada de entidades que como nós estamos ainda lutando em meio a vícios e virtudes a gente sabe que existem deformações perespirituais que a entidade demora muito tempo para fazer a recomposição epitelial se eu posso assim dizer existem alguns abortos naturais em que há um choque anímico da entidade para reencarnar por pouco tempo ficar ali no útero dentro de um processo amniótico se eu posso assim me expressar sem autoridade no campo clínico mas apenas para auxiliar em recomposições enfim são choques que o espírito é trazido enfim para ir auxiliando na tessitura das engrenagens do seu perespírico quantas mazelas quantas doenças que nós precisamos de vivenciar para fazer esse saneamento ao longo do tempo aí a gente vai entender o porquê dos cânceres porquê das dificuldades congênitas é o karma a ser nacionado porque o espírito precisa de puxar eu costumo chamar o espírito o corpo físico aliás de uma esponja ele tem que tirar do perespírito e vai colocar onde? jogar na lata de lixo? não se manifesta como as nossas dificuldades agora no caso dos espíritos que estão em outra condição eles não tem mais necessidade kármica então a recomposição de Jesus por certo seria instantânea eu acho que não é uma palavra tão adequada quando deveria ser então doutrinariamente eu estou tentando trabalhar mas ainda acabando formando uma opinião pessoal destituída de autoridade se eu assim posso me expressar nós gostaríamos meus queridos amigos pelo avançar do horário pensar refletir com vocês no sentido de nesse momento verificar como que o amor ele se manifesta de uma forma sutil delicada como desabrochar de uma rosa quanto mais evoluído é o espírito menos ele se preocupa com os fenômenos materiais os espíritos que auxiliaram Allan Kardec nas primeiras reuniões nós não podemos imaginar nós não podemos entender que era Erasto que era Paulo de Tarso que era João evangelista as primeiras reuniões as pancadas eram espíritos que estavam vinculados à matéria a partir do momento em que Allan Kardec foi metodizando o processo intelectualizando o processo ele foi criando condições psíquicas para começar a intercambiar com as entidades mais evoluídas por isso no final do nosso trabalho nessa noite tão rica pelo menos para o meu coração eu só posso dizer eu só posso afirmar só posso sentir que nós precisamos do fenômeno do amor em nossas vidas por isso vamos buscar Jesus nesse momento mágico nesse instante em que as hostes superiores nos aguardam para acessarmos um patamar diferenciado então vamos confiar no apoio dos benfeitores vamos ter certeza que a vida está abrindo oportunidades e vamos continuar suando a camisa enquanto a luta é uma frase de Santo Agostinho enquanto houver luta a esperança é soberana nós não podemos desistir de lutar jamais por isso valorizemos essas oportunidades e vamos nos intercambiar como espíritos cuidando da matéria com responsabilidade com as nossas obrigações mas acima de tudo vamos nos intercambiar num nível superior que Maria Santíssima possa nos abraçar nesse momento e eu humildemente rogo aos benfeitores ao nosso querido Ismael benfeitor espiritual do nosso Brasil coordenador do movimento espírita doutor Bezerra de Menezes que eles possam abençoar a divulgação da doutrina espírita o nosso irmão nos pede apenas para falar porque que Jesus disse para Maria de Magdala não me toque porque eu ainda não estou com o pai não vamos pensar em nível energético vamos pensar em nível espiritual com profundidade moral Maria não podia tocar Jesus daquela maneira ela tinha que aprender a tocar Jesus como ela aprendeu abraçando os leprosos cuidando de novos filhos porque ela não os teve naquela encarnação mas passou a tê-los quando foi viver no vale dos leprosos Maria aprendeu a tocar os homens de uma forma diferente tocando não pela paixão pela emoção mas tocando os homens como irmãos como eu gostaria de abraçar a você que toca nesse assunto nós precisamos de olhar para o evangelho com a alma com o coração Maria de Magdala é uma grande benfeitora que continua abraçando os filhos do calvário de Jesus como ela nos abraça agora embora esteja em regiões sublimes mas ela vem ao nosso encontro como foi ao encontro de Jesus no jardim no terceiro dia naquela manhã ensolarada para dizer para todos nós tem de bom ânimo permanecei no bem porque a vitória é eminente a vitória da paz e na paz do Senhor eu desejo a todos uma boa noite um bom reencontro no mundo espiritual durante o sonho e que possamos na próxima semana nós estarmos estudando os princípios básicos continuando esse assunto com o nosso companheiro Juarez que estará coordenando o trabalho durante duas semanas pois estaremos nos ausentando por motivos pessoais do trabalho mas daqui a três semanas se Deus assim o permitir estaremos com vocês mais uma vez para falarmos de Allan Kardec para relembrarmos dos benfeitores para estudarmos a doutrina espírita e para sentirmos Jesus como amigo de todos os instantes uma boa noite para todos beijo a alma de vocês devolvendo a palavra para nossa moderadora para ela encerrar a noite muito obrigado Rede Amigo Espírita uma ferramenta de união interação e divulgação do movimento espírita acessem www.amigoespirita.ning.com e confira nosso acervo disponível Rede Amigo Espírita divulgando instruindo e unificando e um que possui o o o o Legenda Adriana Zanotto